Rede Imobiliária, a chave para o seu melhor negócio imobiliário da região. Cassiano, vamos explicar para o pessoal lá em casa como o cliente faz para cadastrar ou procurar o seu imóvel na rede. O cliente quiser cadastrar o seu imóvel, ele pode acessar o site redes.sãojose.com.br ou procurar uma das três imobiliárias espalhadas pela cidade. Mas ele tem que ir até as três imobiliárias para fazer o cadastro desse imóvel? Como é que funciona? Não, não. Ele vai escolher uma das imobiliárias, vai fazer o seu cadastro e todas as imobiliárias vão trabalhar em conjunto para ele. Quantos imóveis vocês têm cadastrado aproximadamente? Hoje são mais de 3 mil imóveis, entre apartamentos, casas, terrenos, pontos comerciais, em todas as regiões. Tem o site e tem a revista. Como é que o cliente faz para ter a revista? Quais são os pontos que ele encontra nessa revista? A revista ele encontra nas três imobiliárias, como também nos pontos comerciais, bancas e jornais, nos principais comércios da cidade. Para fechar, repete o site. redes.sãojose.com.br Está esperando o quê?